E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui de volta com aquela série que eu comecei, que vocês curtiram bastante chamada, testei jogos de celular com propagandas falsas, os dois vídeos que eu gravei foram muito bem, então muito obrigado a todo mundo aí que apoiou aqueles vídeos, deixaram os likes e pediram para fazer mais um vídeo. Bom, então esse aqui é o terceiro vídeo, eu vou analisar hoje mais dois ou três jogos aqui, né, vamos aqui primeiro assistir a propaganda, depois a gente testa o jogo, aí a gente assiste a propaganda, depois de outro jogo, testa o jogo, é assim que funciona, e o primeiro jogo é esse aqui que é o, como é que é o nome dele? Escape Room Mystery World, alguma coisa assim, que você tem que escapar de salas, né, mas você tem que digitar palavras, e olha só como são as propagandas, vou começar por essas aqui já. Ó, eu tenho certeza que você não vai escapar, ele tá falando ali, né, diga só do Jogos Mortais. E daí aqui tá o carinho, ó, esse aqui tá mexendo, esse aqui acho que nem tem no jogo, na real, eu já joguei um jogo desse estilo, ele fez um quadro, tirou uma chave, chutou o carinho no chão ali pra ver se ele tava vivo, né, e tá vendo aí, eu tenho que digitar essas palavras, as palavras estão fechando, daí a pessoa vai baixar o jogo e fala, nossa, o jogo deve ser muito doido, deve ser tipo muito, né, a adrenalina deve ser lá em cima porque você quer escapar da fase rápido, e não consegue, igual na propaganda ali, a gente vai ver se o jogo é realmente daquele jeito. Essa aqui é uma outra propaganda, pessoal, esse jogo aqui eu gostei de achar propagandas dele, beleza, então, por mais que esse vídeo aqui tenha esse tamanho, não tem surto de propaganda dele. Olha só, Escape Room, tá vendo, esse aqui que é o jogo, Mystery World, isso mesmo, ó, esse aqui agora, como é que é, tá no hospital, e tem um bicho ali, tipo, nossa, olha a cara do bicho. Calma aí, é, olha só, tá na cama ali, ó, ele acordou, gritou, tentando sair, não vai conseguir. Tá vendo, tem que digitar a palavra, mas tá desligado, ele tem que ligar alguma coisa, é isso? Ah, tem uns fios aí. Bom, aí você pensa, o jogo é assim, desse jeito, gente, o jogo deve ser maluco, hein, tem que fazer essas coisas aí também. Bom, tá errando tudo, e chega o carinha ali, e pega ele. E essa daqui é mais uma propaganda, é a terceira, tá, é uma pessoa, uma mulher grávida, pelo visto. Uma mulher tá doida, olha aí, ela tá assustando todo mundo. Nossa, deu a bicuda no lixo, tá um gato pegando fogo do lixo. Tá, desceu ali a roupa, tinha dois médicos ou enfermeiros beijando, bateu na porta ali agora. Tá, ninguém atendeu, ela vai tentar abrir a porta, exatamente. Tá, errou. Ah, ficou com uma carinha, tipo, mais tranquilo agora. De novo, mesmo palavra que nem existe. E daí sai o médico. O médico, não sei se isso é o médico, ou, enfim, deve ser o diretor médico aqui do hospital. E vamos testar aqui, então, o escape room, mystery world, né, que seria o escape room, né, escape da sala, palavra misteriosa. Então vamos clicar aqui pra começar. Bom, nível 1 já dá pra ver aqui que não tem nada a ver com as propagandas, porque as propagandas, elas eram na horizontal, né, pessoal. Tipo, eram na horizontal, a tela, essa aqui tá na vertical. Que é só aqui, né, esticadinho pra cima, não é aberto aqui pros lados. Em primeira fase tem aqui já dicas, pelo visto, né. Ô, tá, então eu tava falando aqui sobre o jogo, pelo visto. Então tem aqui objetos pra gente clicar, tem aqui o negócio pra gente colocar as palavras. Pelo menos isso aqui tinha na propaganda, nas propagandas, né, a porta aqui trancada. E um quadro de um cachorro. Já deu a... Já deu a senha aqui. O pessoal tá falando assim, cachorro, né, dog, é a senha? Vamos testar, vamos testar. Ó, mandou clicar, vamos sentar, dog. Tá, então dog, né, cachorro. E foi. E, tipo assim, nem tem o bonequinho aqui, né. Eu já joguei um que é... Mas aqui acho que é Story World, eu não lembro como é que chama o jogo agora, pessoal. Mas tem a propaganda aqui? Não, não teve. Que você joga na prisão, né, com o bonequinho palito. Você também só tem que clicar aqui, mas pelo menos mostra ele fazendo as ações, né. Ele, tipo, tentando quebrar a parede, fazer um buraco no chão. Então, esse aqui nem isso tem, cara. Então, já é uma enganação total. Tá, tem aqui a porta trancada, a gaveta aqui não abre, o monitor. Opa! O monitor com dois carros se batendo. Bom, em inglês... É, esse aqui acho que é Crash, né. Crashing, alguma coisa assim, que é batida, né. Batida de carro. Bom, o ventilador faz alguma coisa? Não. Vamos testar isso aqui então, pessoal. Vamos ver se tem essa palavra. Um, dois, três, quatro... Pode ser Crash. Crash Bandicoot, aquela raposa. Não, não é, não. Nem se isso é raposo, é um... Esqueci qual animal que é o Crash. Vamos ver aqui, ó. Tá deu R, tá aqui. A, S tem, S tem, tem. E H. Boa! Foi, pessoal. Foi. Então, realmente, né. Não tem nada a ver com a propaganda, as propagandas que a gente viu, né. Tá, agora tem aqui uma bandeira de pirata, inclusive... Olha que coincidência, cara. Essa semana agora, né. Hoje esse vídeo tá saindo sábado, essa semana agora. Os 5 dias, segundo, terceiro, quarto, quinta e sexta. Eu assisti os 5 filmes que tem até então, né, do Piratas do Caribe. Eu gosto muito, né, da franquia. E eu reassisti tudo, né. Eu não tinha visto o último, mas eu vi os 4 que eu já tinha visto. Os 3, na verdade. E o 4 e o 5. Então, vamos testar aqui. Isso aqui é uma caveira. Pode ser Skull, né. Skeleton, na verdade, não. Vai ser Skull ou Pirate. Vamos ver se é Pirate. Pirate de pirata. Cadê o R? Tem R, tem R, tem R, tem. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Não tem nada a ver. Podemos aqui, né, ter essa certeza. Porque não tem nada a ver com as propagandas. E vamos aqui agora pro próximo jogo, né. Próxima propaganda e o próximo jogo. Bom, o outro jogo que eu escolhi pra fazer aqui nessa análise de propagandas versus o jogo original é o Find the Differences Detective, né. E eu nunca joguei esse jogo aqui. Mas eu já vi, né, pessoas jogando. E pela propaganda aqui, né, pelo iniciozinho da imagem aqui, já tô vendo que não vai ser nada a ver. Então, ó, vamos dar um play aqui. Essa aqui tem 30 segundos, eu vou assistir umas duas ou três que eu encontrei aqui. E olha aí, esse jogo é como se fosse, acho que, um jogo de sete erros, eu não sei. Mas, ó, o cara, ele tá no banheiro ali, do lado esquerdo. Do lado direito tá tipo um, é, a imagem, como se fosse um corpo ali, né. Ó, tá pegando evidências, né, óculos quebrado. Tá vendo? Tipo um jogo de sete erros mesmo. Pelo menos a propaganda mostra isso. E o volume dele é baixíssimo, olha. Não dá nem pra escutar. Ah, beleza. Agora tem tipo, tem que achar o suspeito, é isso? Bom, não sei, tem quatro aí. Ó, aquela ali tá com o olho machucado. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada, vamos ver mais uma propaganda aqui, pessoal. Bom, não é fácil encontrar, né, as propagandas, porque elas geralmente aparecem quando você tá jogando algum jogo, né. E daí tem aquelas propagandas no meio do jogo. E no YouTube não é fácil de encontrar. Então, infelizmente, algumas vão estar nas qualidades baixas, né. Ou de áudio, ou de imagem. Enfim, essa aqui, inclusive, o áudio tá ruim pelo playzinho que eu já dei ali. E tá na vertical, né. Não tá na horizontal do Chicago. Até porque também deve ser um jogo nesse esquema aqui mesmo. Mas olha só, é como se o cara tivesse gravado a tela do celular. Tá ali a hora que ele gravou, né. A bateria, mas enfim. Olha o som como é que tá. Dá pra escutar passarinho no fundo aí, ó. E aí, tá vendo? Tem a mulher ali subindo. A escada. Que isso? O cara da mulher... O cara não, o marido da mulher. O cara da mulher foi bom, né. O marido da mulher tá embaixo da escada enquanto mulher. Pelo visto é isso, ó. Ó, o quadro deles ali. Exatamente. Ele tá traindo ela, meu Deus do céu. Aí não, hein, cara. Ó, tá pegando as coisas ali, né. As diferenças. E encontrou os dois. Como assim? Ela nem subiu. Ele voltou a beijar outra mulher. Beleza, né. Pessoal, ele... Não, não. Ok, né. Ok, né. E isso aqui é russo, né. Essa propaganda tem russo. Sei lá, olha só que louco aqui o escrito. Quem entende aí, escreve o que tá escrito aqui. E a última desse jogo que vamos analisar é essa daqui, ó. Que tem uma mulher e tem quatro caras e ela tá, tipo, numa piscina, é isso? Exatamente. Ela tá ali com medo de entrar na água. Pode ser também medo dos caras. Eu também estaria, né. O cara deu um chute na bunda dela. E agora eu tenho que achar a diferença, tipo... Olha, eita, boa. Eu não sei se foi ele que chutou, mas boa. Ele tá zoando também, tá rindo. Caramba. Dei jogar na piscina. Agora os outros aí, o cara pega as coisas dela. E tem que descobrir quem que foi. Rapaz, a mulher é braba. Ó, o outro aí pegou. Tá com uma luvinha. Blusa vermelha e luva. Não tá aí, não, né. Não é nenhum desses. Ah, não. Pode ser o de jornal ali, ó. A carinha dele fazendo... Aí ele colocou uma luva pra... Dar aquela disfarçada lá. Pegou agora a bolsa dela. Aí do nada muda pro cara na escola. Toma um tapão. Você acha realmente que o jogo é assim, pessoal? Lógico que o jogo não vai ser assim, né. Lógico que o jogo não vai ser assim, né. Ok, mais um jogo que é propaganda. Ela é na horizontal, né. Elas são na horizontal. E... O jogo é na vertical. Tá. Tem que clicar ali. Nossa senhora. Ah, tá. Eu achei que ia ter propaganda logo ali. Ih, olha só. Mais um cara aqui. Com outra mulher, pelo visto. Ok. Então, ó. Tem que coletar essas dicas aqui. No caso, eu acho que é o marido, né. É o marido. Ela tá, tipo, tá... Tá traindo o marido dela. Mas beleza. Tem que achar essas coisas aqui, então. Já não tem nada a ver com a propaganda lá. Que lá mostrava os bonequinhos e tudo mais. Aqui a gente tem que clicar, ó. Ou não. Acho que o marido, né. Na verdade, tá traindo a mulher. Porque isso aqui é a bolsa de outra mulher. Bom, então é isso. Ahn... Ok. O que eu tenho aqui? Mais essa algema. É isso? São quantos? São três. E... Aqui, ó. Tem um brinco, sei lá, ali. Tá, encontrei. É isso? Aí são várias fases. Nossa senhora. Agora aqui tem o fogo que tá desligado. O jogo tá bugado. Olha o som do jogo. Eita, perdi ponto. Quando você erra, perdi ponto. O que eu fiz ali? Foi sem querer. Aqui também tem uma coisa, ó. Onde é que tem mais? Aqui. E beleza. Bom. É... Acho que vai ficar muito grande se eu ficar todas as fases aqui procurando, pessoal. Então o que eu vou fazer, ó. São cinco fases, eu acho. Vou tentar chegar na última aqui pra ver o que vai acontecer. Se pelo menos vai ter alguma animaçãozinha, né. Parecida com as propagandas, né. Eu acho que não vai ter não, mas não custa nada tentar, pessoal. Então vamos lá. Ok, pessoal. Tô na fase 10. E agora sim parece que a gente vai descobrir aqui esse enigma, né. Porque em três fases, ou quatro fases, sei lá, na verdade cinco, né. Você encontra alguma pista valiosa. No caso aqui, agora eu encontrei o sutiã, né. Na passada eu tinha encontrado batom, encontrei gravatas, enfim. São as coisas mais essenciais aqui pra gente descobrir o caso. Então, olha, aqui eu já vi que tem, faltando aqui, ó, no quadro. São quatro dicas, né. Aqui, ó, é o que eu falei, né. Que é, tá vendo lá, a dica importante. O que vai ter aqui, ó. Essa aqui na, na, na cortina. E tá faltando só mais uma coisa agora, pessoal. Que eu não estou encontrando. Mas deve ser o que? Aqui na cama? Achei, olha só o tempo que falta ali. É aqui na esquerdinha da cama, ó. Beleza. Vamos ver se vai ter alguma animação aqui, pessoal. Tá. Tá, foi isso. Foi isso. Ok, ok. Ok. É isso, não tem nada a ver com propaganda, pessoal. E é isso mesmo, né. Shitting Husband significa o marido traidor. O cara traiu a mulher e tem que se ferrar mesmo. Isso aí, traiu, tem que se ferrar. E bom, o último jogo que vamos analisar aqui, pessoal, é o State of Survival, né. Zombie War. Esse daqui, eu vejo muito propaganda dele. E eu tenho certeza que não vai ter nada a ver, né. Porque um jogo pra ser isso daqui, já que a gente pode ver no previewzinho no início aqui, tem que ser um jogo muito pesado. Eu sei que tem muitos jogos pesados pra celular, mas... Eu acho que não chega a ser nesse nível aqui, assim, de tantos personagens, tantos zumbis na tela. Mas enfim, vamos ver aqui. É um jogo de sobrevivência zumbi, né. E tá aí o pessoal correndo, eles entram ali na casinha. Agora tá, tipo, comendo aqui alguma coisa, né. Mas tá sem comida o suficiente pra eles. Nossa senhora. Uma sementinha pra cada um. Beleza, né. Daí a moça foi ali na parte de fora. Pra quê? Plantar? Olha, plantou. Que isso? Com a semente daqui do lado, plantou uma árvore que cresceu de um dia pro outro de tomate. Um pé de tomate, na verdade, né. Olha, do nada, eles multiplicaram pra vários. Aí o cara já começa a fechar ali. Meu amigo. State of Survival. Play now. Bom, essa aqui é a primeira propaganda. Nossa, até buguei pra falar. Primeira propaganda. Vamos pra segunda propaganda, pessoal. E a segunda é essa aqui, ó. A moça chega num lixo pra pegar comida, que ela tá com fome. Tem aqui um pitbull. Eita, ela salva o pitbull. E o pitbull vira amigo dela. Do nada ele consegue uma arma. Olha, do nada ele já constrói uma base. Gente do céu. Beleza. Então, essa aqui foi a segunda propaganda. E são as mais usadas, né, desse jogo aqui. Pelo menos aquela primeira lá, eu já vi várias vezes, né. E vamos testar aqui agora o jogo, pessoal. E ok, é assim que começa, né, o State of Survival, né. A propaganda dele, vocês já viram. As propagandas, né, as duas que eu mostrei. E o jogo, pelo menos, tem em português, né. Tem as animações legais, bonitas, bem trabalhadas. Mas eu quero ver a gameplay, pessoal. Olha isso aqui, cara. Nem precisava ver a propaganda. Aqui já tem as propagandas já, ó. Eu acho que o jogo vai ser nesse esquema, sim. A tela mais afastada. Beleza, vamos ver aqui. Vamos pular, vamos pular. Pula. Boa. Opa, olha só. Ó o pitbull que a gente viu no início lá. No início, não. Ajudando a moça. É assim o jogo. Tudo limpo, não é infecção. Ó, toca pra se mover. Ó, o ataque é interessante, hein. Se for nesse esquema aqui, é interessante. Mas pode ser que você seja só o começo, pessoal. Muitos jogos enganam, né. Aí, a mulher que tava revirando o lixo lá. Com uma besta na mão. E o cachorro, né, que ela encontrou lá. Obrigado, eu acho. Eles não são para a Frank e eu. Frank é o nome do cachorro. Ó o Frank aí. Que bonitão, cara. O pitbull da hora. Cuidado. Mas eles estão vindo. Ó, cara. Sabe mesmo, se for nesse esquema aqui, é interessante. É legal. Não é tão ruim assim, não. Olha aí. Mas eu quero jogar aqui um pouquinho pra ver, né, se vai ser mais assim. Ó, tem habilidades aqui. Ó. A gente pode colocar uma torre, né. Uma turret aqui no meio. Legal. Tem outra aqui no lado, que eu não sei o que faz. São muitas armas. Precisando recuar. Então, minha... Olha, tem uma bomba também. Essa moça aí tava mexendo no lixão. Ela encontrou. Foi tudo no lixão, né. Rapaz. Olha essa bomba. Onde é que ela pega? Ela atrai os zumbis, né. Ah, ela atrai os zumbis. E daí, enfim, explode. Bom, então essa aqui foi, tipo, a primeira missão, pessoal. A primeira missão do State of Survival. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se, né, vão ser... É... Ah lá. Opa, calma aí. Bom, outra coisa. Se você quiser assistir os outros vídeos que eu fiz, né. Dessa série. A parte 1 e 2. Aqui em cima no izinho, pessoal. Só clica aí. Tem todos os vídeos que eu já gravei dessa série aqui, né. De propagandas falsas. Enfim. Aí encontramos a Mega... A Mega... A Beca. Eu não vou nem ficar lendo, não. Só quero avançar. Quero ver logo o que vai acontecer. Vamos pular logo, pessoal. Não quero conversa, não. Pula. Ah, olha só. É interessante até o jogo, pessoal. Eu tava aqui fazendo plantações, né. Construindo a fazenda e tudo mais aqui. E daí apareceu um armazém. A gente tem que investigar aqui o armazém. E olha só que tem esse bicho aqui lá dentro. Vamos lá. Desafio. Então essas coisas que a gente pega aqui, né. Nas plantações, sei lá. É... São tipo energias pra gente poder batalhar. Então, tipo assim. Não é... Não é ruim, não, cara. É interessante. Eu curti. Eu achei interessante. É um jogo que eu jogaria ele bastante, né. Se eu fosse viciado em um jogo só, no caso. Tá. Então eu tenho que clicar, né. Pra andar. É isso. Tá. Clica aqui na torre. Coloca ela... Arrasta ela pra cá. É isso. Ok. Deixa ela aqui. E daí os zumbis vão começar... Ah, o do bração grandão ali, ó. Não, cachorro. Não vai, não. Nossa senhora. Tadinho cachorro. Volta, cachorro. Eles vão matar você. Olha esse velho. Ele é inteligente. Ele volta quando ele tá quase morrendo. Tadinho. Ele se cura ali, ó. Meu Deus do céu. Destrói ele. Destrói. Não, 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 não. Boa. Joga a bomba. Joga a bomba. Aqui. Isso. Volta, 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 volta. Ele vai matar todo mundo, pessoal. Boa. Bom, então assim. Desses três jogos, o que eu mais gostei foi esse aqui. Com certeza. Ele não é 100% parecido com a propaganda, mas... O gráfico lembra bastante, né. O esquema aqui de batalha é interessante. É bem legal. E... Eu gostei. Eu gostei do State of Survival. Bom, deixa o like se você gostou do vídeo. Comenta aí se você curtiu. Se você curtiu algum desses três jogos, né. Não as propagandas, mas os jogos. Esse aqui eu gostei bastante. Muito obrigado pelo apoio. Um beijo. Um queijo. Um abraço e até mais. Fui!